Música Este é um boletim La Prece gravado dos estúdios da BMF Bovespa, terça-feira, dia 29 de maio de 2012. O Ibovespa encerra em queda descolado dos ganhos nos índices nas bolsas do exterior. Isso na volta do feriado lá nos Estados Unidos. A China está prestes a anunciar medidas de estímulo à economia e isso impulsionou ações de empresas exportadoras de matérias-primas para aquele país. E atendendo a pedidos do público, vamos mostrar agora o comportamento de ações do mercado aqui no Brasil, fora da carteira do Ibovespa. Destaques de alta do mercado. JB Duarte, indústria química alta de 33,33% com papel a 0,04, apenas 0,04 centavos. JB Duarte, JBDU4, mesma coisa, alta de 33,33%. Ações da Cetip, ganhos de 22,85% papel a R$ 2,15 e Vulcabras, Vulc3, alta de 16,86% a R$ 2,01. Agora, principais perdas do mercado. Vamos ver aí as ações da construtora Better, mostrando aí que as construtoras, tanto no mercado quanto no índice Bovespa, Elas devolveram ganhos hoje. Houve perdas de 68,52% com papel a R$ 2,20. Outras ações da construtora Better também caíram bastante, 25,92%. Ações da Americeu, indústria de telecomunicações, queda de 22,77%. E Plascar, indústria de acessórios para carros, queda de 13,86%. Agora, principais perdas do Ibovespa. As construtoras devolveram ganhos dos últimos dias. PDG caiu 11,37%. Brookfield, perda de 7,19%. Gafisa caiu 6,33%. Rossi Residencial, queda de 5,54%. E Marfrig caiu 5,30%. Principais ganhos do índice agora. Ações da Bolsa subiram 1,88%. Vale, ações ON, alta de 1,68%. MMX Mineradora, alta de 1,53%. Ações da Gol, alta de 1,5%. E Vale 5, as ações preferenciais da Mineradora subiram 1,38%. Agora, o Ibovespa, à vista, encerra com uma queda de 1,05%, aos 54.633 pontos. E um giro financeiro no dia de 6,3 bilhões de reais. O dólar comercial encerra com uma leve alta de 0,16%, cotado a 1,986. Já o petróleo teve queda na NYMEX, a Bolsa Mercantil de Nova Iorque. Vamos ver. Na NYMEX, o barril do petróleo para julho caiu 0,11% a 90,76 dólares. Você vê aí o pregão eletrônico da NYMEX, a Bolsa Mercantil de Nova Iorque. O petróleo continua com perdas. Saiba como assinar o serviço completo de boletins La Prece lá no nosso site www.laprece.tv.br. Você também pode ter acesso a informações gratuitas de mercado financeiro e também de comodidades agrícolas nas redes sociais. Você pode conhecer e curtir a nossa página no Facebook. E também nos seguir no Twitter, pelo arroba La Prece TV. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.